Olá professor e professora, neste tutorial ensinaremos a como extrair as informações de participação do curso. Esse relatório tem como limite ver o engajamento dos alunos em relação às atividades e interpretá-los, uma vez que, considerando um engajamento baixo, podemos adotar medidas para que isto aumente. Vamos começar? Primeiramente vamos a nossa famosa engrenagem. Veja que neste menu que abre não há nenhuma opção chamada relatórias, por isso iremos aqui nessa outra engrenagem, chamada mais. Após carregar, teremos essa informação, a administração do curso, pelo qual os seus três menus. Selecionaremos a terceira opção, que justamente traz os relatórios a serem feitos. Pronto! Com os relatórios escolhidos, iremos aqui em atividade do curso. Veja que agora nós temos acesso às informações de todas as atividades presentes na nossa disciplina, bem como os seus status. Ou seja, quantas visualizações aquela atividade teve e quantos usuários diferentes viram aquela informação. Além disso, tem como ter acesso ao último acesso, quando ele foi realizado. Veja que todas as atividades possuem essas informações e, através delas, podemos ver quais elas tiveram mais visualizações e quais tiveram maior número de usuários acessando-a. Dado assim, temos aqui o nosso relatório de participação do curso. Viram como é fácil?